Vamos lá galerinha, então vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo e 2 ovos inteiros, também 1 xícara de açúcar e 2 envelopes de fermento para pão pessoal. Então no recipiente vamos colocar a farinha, qualquer tipo de farinha pessoal, os 2 envelopes de fermento, vamos adicionar aqui esse fermento, os 2 aqui na farinha de trigo, faça desse jeito pessoal que está aqui no vídeo. Vamos misturar a farinha com o fermento, tá certo pessoal? Vamos misturar, agora depois de misturado, nós vamos pegar o leite, 250 ml de leite e 250 ml de água e vamos levar ao fogo, não é para deixar ferver e nem ficar frio pessoal, nós temos que amornar isso aqui. E nem pode ficar muito quente pessoal, então depois que nós amornamos, nós vamos deixar aqui reservado, que primeiro nós vamos ainda colocar os outros ingredientes. Então vocês vão abrir aqui, fazer um círculo aqui entre a farinha, você vai adicionar açúcar, vai adicionar também o sal, os 2 ovos, vai colocar também o óleo, essa massa fica um espetáculo pessoal. E você vai misturar, nem precisa colocar na batedeira, aqui mesmo você já faz pessoal. Pronto, depois de pronto né, vamos agora colocar aquele leite com a água já morta, que já estava morna e vamos adicionar aqui. É muito simples pessoal, fazer essa receita de pão, simples mesmo, de verdade, vocês vão gostar. Então agora misture tudo, desse jeito. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe um joinha aí se vocês estão gostando da receita pessoal. E agora meus amigos, nós vamos tirar essa massa aqui do recipiente, vamos colocar aqui na mesa, que né, vamos precisar agora sovar ela. E vamos polvilhar com a farinha de trigo. Ela vai grudar um pouquinho, mas é normal, né, vamos polvilhar. Não coloque muito trigo pessoal, só polvilhar um pouco e faça isso aqui. Ela vai soltando aos poucos da mão. Olha só, ó, já está mais soltinha, não está mais grudando. Se você ver que está grudando, você coloca mais um pouco de farinha de trigo, mas o importante não é pôr muito não. Pronto, então a nossa massa aqui já está praticamente pronta. Então nós vamos repartir essa massa em três. Olha só, em três. Dá pra ganhar dinheiro, pessoal, vendendo esses pães. Vamos polvilhar agora que nós vamos abrir essa massa. É muito simples, não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Com um rolo. Se você não tiver um rolo desse, vocês podem passar aí a garrafa mesmo, de cerveja. Qualquer coisa que dê pra esticar a massa. Tá certo, amigos? Qualquer coisa. E depois que esticou, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão rolar agora a massa. Desse jeito. É normal ela grudar um pouquinho na mesa. Faça desse jeito aqui, pessoal. Olha como ficou. Ajeite direitinho. E você já vai colocar numa forma já untada. Com margarina e farinha de trigo. Ajeite desse jeitinho aqui, ó. Deixo um espaço de dois dedos. Desse jeito que vocês estão vendo. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui. Com o rolo. Vou repetir esse processo pra vocês verem. Vai abrindo. Pronto. Depois que abrir, vamos passar mais um pouquinho aqui. Nós vamos enrolar. Ficou até mais fácil essa aqui, ó. Não grudou tanto como a outra. Olha, pessoal. Muito simples mesmo. Não tem segredo. Tenho certeza aí que todos na família vão gostar. Pronto. Vamos colocar novamente na forma. O segundo. Olha, pessoal. Ajeite direitinho pra ficar um espaço. E vamos fazer o mesmo processo aqui no outro. Não tem segredo. Não tem segredo. Pessoal. Compartilhe essa receita aí. Divulgue aí. Seus amigos. Pros parentes. Pra o canal vir crescer. O canal crescer. E ter outras receitas simples e fáceis como essa aqui. Tá certo? Vamos agora. Aqui rolar do mesmo jeito. Vamos colocar lá. Vamos colocar lá. Lembrando que o forno não precisa estar pré-aquecido, não. Pode levar no forno frio mesmo. Aí vocês vão começar com 180 graus. Depois você vai aumentar a potência do forno pra 200 graus. Mas primeiro, pessoal. Nós vamos deixar descansando aqui. Eu vou deixar descansando aqui por uma hora. Colocar aqui o pano. E olha só, pessoal. Depois de uma hora. Olha como ficou. Eita. Chega. Ficou grande demais. Ficou bonito, não ficou? Muito bem. Então aqui, pessoal. Ele já está no ponto de ir ao forno. Ponto de ir ao forno. Agora eu peguei uma gema. Com uma colher de leite. E vou agora passar essa gema com leite em cima dos ovos. Em cima dos ovos, desculpa. Em cima do pão. Só pra ele ficar bem amarelinho. Mas se você não quiser fazer esse processo aqui, não tem problema não, pessoal. Vocês podem colocar ele pra assar. Sem melar ele no ovo. Com leite. Então depois aqui, agora, né? Vamos levar o forno. Olha como ficou bonito, hein, pessoal. Vai ficar mais lindo mesmo depois que ele assar. Então vamos lá levar no forno. Então o tempo que ele vai ficar aqui, depois de 10 minutos no forno, em 180 graus, e vocês vão colocar. Olha como ficou linda. Vocês vão colocar ele a 200 graus mais 30 minutos. Total é 40 minutos, pessoal. E ficou essa belezura aqui que vocês estão vendo. Eu vou tirar um. Ainda está um pouco quente. Mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês como ele ficou. Acho que ele fica muito macio. Macio mesmo, olha. Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês. Olha como está macio, pessoal. Fica um pão muito melhor do que da padaria. Pessoal, essa foi a nossa receita de pão caseiro. Se vocês gostaram, compartilhe, divulgue aí. E não esqueça aí de ativar o sininho pra receber as notificações aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo que você está assistindo o vídeo. Obrigado de coração. Um forte abraço. Valeu.